Fala aí, rapaziada que acompanha o canal, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos aqui hoje na Django de Mastery e, meus queridos, faremos aí, mais uma vez, a buildzinha do coreano safado, que eu, pra quem não viu, né, cara, eu postei o videozinho ontem, se a rapaziada chegar nesse vídeo no futuro. No resumo, rapaziada, ontem eu fiz um videozão aí do Mastery Top 1 lá da Coreia, e o maluco é simplesmente um piroca das ideias, aonde ele faz um eclipsezão de primeiro item. Item que, caso alguém não saiba, é um item de letalidade. Essa foi a afirmação que eu fiz, e eu cometi um grande erro, rapaziada. Me avisaram lá no vídeo, em questão, que já faz um bom tempo que o Eclipse, ele não tem mais letalidade. E, obviamente, né, pô, se o item não tem mais letalidade, ele não é um item de letalidade. Pode ser ainda assim um item pra assassinos? Cara, pode, mas é bem menos interessante, e, como alguns também chegaram a comentar, ele é bem mais utilizado hoje. Ele é um item popular, por exemplo, pra Riven, pro Jarvan, enfim, lutadores de forma geral. Então, enfim, deixa essa pequena errata aqui no vídeo de hoje, no comecinho do vídeo, porque eu basicamente falei que o cara faz um item inicial de letalidade, e, na verdade, não é mais um item de letalidade, cara. É basicamente um itemzão de puro dano, saca? Num resumo, praticamente é isso aí. O fato é, hoje, eu não vou fazer o mesmo padrãozinho que eu fiz ontem, porque ontem eu não cheguei a fazer a build que o cara tava utilizando. Eu comecei lá com o Eclipse, com as runas, estou aqui novamente com as runas e pretendo, sim, começar com o Eclipse, porém, meus queridos, eu, dessa vez, tô jogando contra a Sejuani e contra a Iorik, que são campeões bem mais tanques. E, diferente do vídeo de ontem, que eu fiz uma Hidra Profana de segundo item, só pra gente desnobalar o jogo e tentar acabar com ele o quanto antes, aqui eu vou seguir o padrão do cara mesmo e vou tentar lançar a Espada do Rei Destruído de segundo item. E eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje em especial, galera, hoje, terça-feira em especial, porque hoje, ou amanhã, né, tipo, nessa madrugada aqui de terça pra quarta-feira, vai entrar o novo patch. E no novo patch, senhoras e senhores, temos aí a Espada do Rei Destruído sendo nerfada, certo? Então, vai ser menos interessante buildar ela. A questão é, não é exatamente só por isso também que eu tô gravando o vídeo, eu tenho um questionamento pra vocês, rapaziada. Olha só o posicionamento. Legal. Sejuani literalmente cagou pro planner dela. Tá. E eu já tô sendo pingado pelo maluco. Vai tomar um tapinha. Vai tomar mais um. Vem, amigão. Vem, amigão. Vem, amigão. Vem, amigão. Vem, amigão. Vem, amigão. Toma. Toma, toma. 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 Ai, eu vou ser isolado. Não. Eu não desviei com o pacinho, rapaziada. Meu Deus. E ela consegue matar, eu acho. Meu Deus do céu. Ela deu um flash no escuro e uma skill, rapaziada. Deus o livre, cara. Se ela tivesse tido um pouquinho mais de paciência, cara. Tudo bem que a Lu não ia mudar o fato de ter uma Lulu ali. Mas. Mas caralho, filho. Ela deu um flash e a skill, mano, totalmente no escuro. Errou feião. Pô, pegada, hein. Eu pensei que aquele passinho ali tinha desviado, galera. Se eu não tivesse tomado o treco ali, ela não conseguia estacar o stun e eventualmente não teria me matado, cara. F total. Não era pra eu forçar essa troca ali do jeito que eu forcei. Mas eu pensei que voltando a chuva de lã, a gente ia conseguir separar o maluco. Só que como eu ainda não tenho item, né. Não tenho pontinha nada. Enfim, o CD da runa ter voltado não mudou de bosta nenhuma. Porque ela tanca. Então, rapaziada. Esse também é o grande ponto aqui da questão, né. Dessa vez a gente vai jogar contra campeões que tancam, cara. E oryxão. Vai ter vida. Vai ter... Porra, meu irmão. Vai ter uma funcionalidade a mais do rei de strido que eu não fiz no vídeo de ontem. Então, eu vou basicamente... Muito obrigado, campo. Agradeço demais aí pra vocês dois, tá. Muito obrigado. Então, basicamente, rapaziada. Nós vamos fazer aqui o padrãozinho do cara. Certo? Eu acho... Cadê? Eu tenho... Hum... Não tenho mais, cara. Eu acho que eu tenho o histórico dele aqui ainda no programa pra mostrar pra vocês. Mas não tenho mais não, rapaziada. Aqui... Aqui já foi Jeff. Mas também não tem segredo nenhum. A gente vai fazer o mesmo padrãozinho inicial dele. E se tiver jogo, meu amigo, a gente vai decidir o que a gente vai fazer. Até porque no match history do cara em questão, tinha jogo que ele partia pra crítico com letalidade, né. Fazendo a coletora. E tinha jogo que o cara fazia o... Como é que era o nome daquele item lá, cara? Que da penetração? Que eu agora esqueci o nome. Não é serra espada. Serra espada é anti-escudo. Se eu digitar penetração, aparece... Aqui, ó. Esse item aqui, ó. Lembrete imortal. Ok, 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 cara. Então é isso, mano. Que divertido. Sejão me fudeu. Que divertido, cara. Tá chorando aí, cara. Tá zeliorar, meu brother. Tá zeliorar. Bom, o Sejuani tá topside. O cara tem um Iorik. Com certeza a opção dos caras vai ser fazer larva. Esse jogo aqui tem tudo pra ser uma maravilha, viu, cara. Esse jogo tem tudo pra ser uma maravilha. Seguindo a lógica, né. A lógica contrária do que eu fiz ali no mid, cara. Eu tenho que evitar de bater em tanques. Bater nessa Sejuani. E, mano, separa, rapaziada, que é papel do outro lado. Dito isso, bot lane, mid lane dos caras. Tem que morrer, rapaziada. Tem que morrer, cara. Sejuani tá level 5 ainda. Só ter paciência, rapaziada. É isso que eu falo, cara. É, 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 é. Que linda. Será que foi isso, cara? Foi um emoji, na real, né? Foi um emojizinho, cara. Toma aí, seu bot. Toma, 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 cara. Tá vendo a diferença, cara, de dano do... Que eu, que eu causo, mano? Cara, é bizarro, moleque. Eu não dou dano na Sejuani, cara. Mas eu causo muito dano nos campeões de papéis, filho. Isso que eu só tô com damage aqui ainda, cara. Então, vambora. O cara mandou um você jogou anterior comigo, Master. Não, amigo, com certeza não. Como é que eu vou ter jogado uma anterior se não tem uma anterior, cara? Anterior de ontem. Se for, caralho, aí é bizarro. Mas enfim, nosso amigo ali sofreu-lhe as consequências da só. Cara, o pior é que agora que eu fui ver, ele tá com o itemzinho de DPS. Ele vai ficar forçando o trade, aparentemente. E ele, rapaz, ele não tá ganhando a rota, cara. Pergunto pra vocês, isso vai dar certo até quando, cara? Quer dizer, isso começará a dar certo quando? Exatamente. Quando exatamente isso vai dar certo? Não dá pra matar esse cara? Mas que eu consigo pelo menos arrancar um pouquinho da vida? Que eu consigo pelo menos encher um pouquinho das paciências do cara, galera. Com certeza dá. Além da Aurora começar agora, né? Porque o cara veio da base, então já vai começar muito bem, cara. O moleque tá com metade da vida ali, já teve que botar. Show de bola. Eu vou ter que dar uma fortalecida ali pro Yorick. Agora que eu tenho... Pro Yorick, não. Pro Mordekaiser. Se eu for lá e morrer os dois, acabou o jogo. E não é nem meme. Ai, ai, ai. Poxa, quase matou, hein, amigo? Foi cobrado ainda pela Sejuani. E aí foi Jeff, minha play inicial ali, cara. Tirei vida, mas... Foi pra nada, rapaziada. Foi pra nada. Nossa, o Qzão tá dando dano bom, cara. O pior é que o Qzão tá dando um daninho bom, velho. Não era pra tá farmando aqui agora. Era pra eu ter... Tá lá pegando aquela wave, cara. Wavezinha de catapa. Pelo menos a XP a gente pega. E eu vou ter muito gold, cara. Isso vai ser interessante. Acabei perdendo a catapinha ali, mano. Mas... Por outro lado, meus queridos. A gente conseguiu pegar pelo menos as... Experience. Ok. Deu pra formar uma boa quantidade de Minion aqui também, então. Beleza, cara. Beleza. Show de bolinhas. Dá pra gente comprar a bota. Dá pra comprar o Eclipsezão. E... Rapaz, deu... A adaga é 250, né? Não dá, cara. F. Não sei que dali pra comprar duas adagas, cara. Tá com pouco gold ainda. Fechou. Cara. Eu fiz o rei destruído. De primeiro item. Moleque. Meu Deus. Pô, então agora eu vou fazer o Eclipsez segundo. Pronto. Simples assim. Não tem uns caras aqui, não? Aquele orc descendo. Não sei não, hein, cara. Esquisito. Eles devem querer pegar a larva, né? É bem provável. Eu vou... Eu vou dar uma força ali pro brother. Porque o negócio não vai ser fácil, não, filho. O negócio não vai ser fácil, não. A questão é, será que ele vai acertar essa força agora que eu tenho o meu item? E que... Ah, não. Pô, tô... Tô chapando, filho. Eu chaparia fazendo Eclipse, cara. Ainda bem que eu fiz o... O treco. Botamward, ele já botou já. Show de bola, irmão. Show de bola. Que bom que eu tô com o rei, cara. Eu acho que com o rei dá pra gente matar esse mano aqui, galera. O que que o meu amigo fez? Meu Deus do céu. Conceleu o stun dele. Seu ferido. Você ficou fudido, amigo. Você ficou fudido. Rapaz, que bom que eu fiz esse rei aqui, viu, cara? Já não me arrependo não, galera. 495 de dano causado a campeões. Isso aqui vai ser o contrário da gameplay de ontem, então, filho. Nós vamos fazer o... Vamos não, né? Já fiz aqui o rei destruído de primeiro item. Vamos fazer o Eclipse de segundo, cara. A questão é, eu continuarei... Continuo, né? Com a chuva de lâminas, cara. Então, tipo assim... Como vocês viram ali no Yorick, não sei se vocês prestaram atenção. A gente dá os itzão rapidão e tal. Com o rei dá pra dar um dano ali. Ele não tava exatamente, né? Com uma quantidade de wow de vida. Nossa, como ele tinha vida pra gente ver bastante dano do rei. E é justamente isso o dano que será nerfado, né? A questão, véi... A questão... É que o vídeo de ontem teve muitos comentários, né? Também da galera falando do porquê que... Na Coreia o Eclipse, ele... Ele funciona melhor como primeiro item. Quem comentou isso, inclusive, foi o... Foi o Fábio, eu acho. Um abraço pra você, Fabião. Tá sempre aí presente também. Não sei se o Patrício comentou algo também. Ou se foi o Patrício Rapagor, não sei, cara. Mas a galera comentou. Falou que, no geral, cara, aqui no Brasil os jogos costumam durar mais. Redestruído tem uma eficiência muito boa também. Por conta disso, né? Quase sempre a gente tem jogos com... Com uma rapaziada tendo... Tendo uma boa quantidade de vida. O grande da questão... Ah, teve um cara que comentou uma parada importante. Que eu quero... Eu quero lançar aqui pra vocês. Eu era pra estar lá no bot, lá no mid. Eu tô, mano, ignorando as minhas duas lanes. Só pra... Só pra ficar farmando, cara. Isso aí não se faz não, tá? Isso aí é o colhão da... Da minha parte, cara. Mas um... Um inscrito lá, cara. Ou um viewer, né? Não sei. Ele fez um comentário, mano. Que, tipo assim... Nem faz muito sentido fazer Redestruído como primeiro item. Porque a passiva do item bate com base na vida dos caras, né? Então, tipo assim... No começo, ninguém tem muita vida. E, eventualmente, o Redestruído não dará muito dano. Mas aí você se engana, meu amigo. Porque bate na vida atual. Então, tanto faz se o cara vai ter muita vida ou se não vai. Eu entendi o ponto. Mas... Enfim. Isso seria na teoria. Na prática. O itemzinho... Da damage... Meu Deus do céu. Cara, olha o que a minha aurora conseguiu fazer, cara. É, amigão. Você acha que eu tô de brincadeira aqui, filho? Moleque, a minha aurora conseguiu simplesmente morrer ainda, cara. Mandou um volta olímpica. Mais do que isso, já não vale a pena forçar, cara. Mas o cara mandou um volta olímpica ainda, cara. Morreu desse jeito e mandou um volta olímpica. Cara, que foi mais bad, cara. Era pra eu ter flashado a parede ali e jogado meu flash fora de um cara morto ali, mano. Ali é o hashtag errei, cara. Puta merda, hein. Mas que eu podia ter vindo reto. Bom, se eu viesse reto também, eu ia ter que flashar pra pegar o cara, né? Porque ele simplesmente ia ter ido embora. Então, de qualquer forma, não seria maneiro, cara. Eu queria muito ficar aqui. Vou ficar. Ai, mano, não dá pra dervar isso aqui. Na verdade, dá, cara. O pior é que na verdade dá, velho. Só que o meu receio não é dervar o brother. O meu receio é ter uma Seju topside e vir separ o maluco. Não, ela não tá aqui, velho. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Essa barricada vai cair, rapaziada. Vambora. Vambora, vambora. Falta pouco pro meu item. É só o que eu quero, meu irmão. É, se puxava, dava pra gente lutar e virar pra cima do maluco ali, cara. Dele dar bastante dano. Deixei. Seju jantar topside junto com a Lulu, Yorick. Tá um rapaziada aqui, hein, velho. E se eu der a volta e pegar esse brother? Cara, a mina vai botar uma ward aqui, velho. Você tá me tirando, cara. Você tá me tirando, cara. Na moral mesmo, velho. Que tristeza, cara. Que tristeza, cara. Que tristeza. Não vou negar. Pensei que a Kai soltaria. E eu ia virar nela e ia matar o cara. Acreditem em vocês ou não. A não ser que a Lufus dá um flash ult e algo do tipo. Mas eu tava preparado pra isso, cara. Acabou não acontecendo. Cara, olha o jeito que eu morri, mano. Opa. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Tá bom, tá bom, tá bom. Caralho, mano. Quase, cara. Olha o jeito que eu morri, cara. Era só a Sejuani ter... Ter andado pra trás, rapaz. Eu tava sem CD. Não dava pra eu pegar o cara, não, velho. O cara foi inventar de... De dar o pinote ali, cara. Voltou pra tentar finalizar ou sei lá o que ele tentou fazer, mano. Acabou com o brother. E aqui, caras... Aqui, brothers. Cadê, mano? Acabei de ver o nome do item ali. É esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Pronto. Aqui está, galera. Lembrete mortal. Então, vamos lá, cara. A gente chegou no ponto que o cara lá também chega. E agora, por estar contratando, que eu vou lançar o lembretezão mortal. A gente tem três opções, né? Ou a gente faz lembrete. Ou a gente faz o cutelo. Ou a gente faz o términos. Mas eu acho que não tem item melhor do que esses três, né? Estou fazendo aqui o padrão do brother. Teve um jogo lá que ele... Mano, que ele meteu um maluco também, cara. Com o Navor e afins. Eu não... Já falei, né? Não sou fã de... De Navor, cara. Mas tem gente que usa, rapaz. Tem gente que usa, cara. Porque o item também, ele... Ele... Ele, porra, como muito bem com o campeão, né? Querendo ou não. Será que eu preciso, velho? Da ajuda desse... Desse moleque caso pra matar o top dos moleque, velho? Será que eu preciso, mano? Nossa! Tem um cara aqui, velho. Do lado. Ok, né? Ok. É só manter na paciência, fi. Nós estamos com um da magia pra caramba. Nós estamos com um DPS. Não tão bom. Mas ainda assim... Um DPS bom. Não tão bom, mas... Ainda assim, bom. Ai, meu Deus do céu, cara. Não tenho W, cara. Porque eu gastei pra resetar o... O treco na Lulu, cara. Sendo que eu gastei o meu Q... Pra desviar do Polimorph dela. E ela já tinha untado a Cjone. Não fez sentido nenhum eu usar o... O W pra resetar. Porque ela já tava morta, cara. Infelizmente não pensei, rapaziada. Da melhor forma possível ali, cara. Também na adrenalina, filho? Tenho o que pensar, cara. Você simplesmente toma... Toma ação, né, fi? Essa é a questão, mano. Você basicamente só toma ação. Não foi das melhores, mas também... Pelo menos consegui pegar a Qz antes de morrer, né? Então... A males que vem para o bem, rapaziada. Sim, espero. Estamos quase, inclusive... Fechando nosso lembrete mortal. E aí eu vou ter que decidir, cara. Eu vou ter que decidir se eu vou partir por a winzão. Eu tenho que ver como é que vai ficar meu dano, né? Primeiro. Tenho que ver se o dano que eu tenho... Ele vai ser o suficiente. Caraca, que lixizado, mano. E o Aurora farmando aqui do ladinho bem tranquilinho, né? A Aurorinha. Bem feliz, né, Aurorinha? F total, cara. Mas beleza. Coisas da vida, né? Coisas da vida. Seguimos, cara. Seguimos. Eu acho que eu tenho que... Mano, urgentemente fechar esse item de penetração, fi. Acredito eu. Resolvi optar em não fazer o corta-cura, né? Coloquei o itemzinho base de penetração já. Não acho que o corta-cura seja... Seja tão necessário por agora, cara. A gente vai perder duas torres aqui. Infelizmente, nosso top laner não está querendo dar o TPzão. A nossa Aurora também não. Então eles vão provavelmente levar... As torretas tudo, cara. Meu Deus do céu. Olha onde é que tem uma Horde, cara. Estão tudo saindo pela topside. Estou só de olho, cara. Eu pego esse Red aqui... Está de boa. A gente não tem visão nenhuma dos caras. Apareceu um Yorick ali. Legal. Opa. Fui visto. Momento que o time dos caras pode... Pode tentar dar um All-In lá em cima. E o meu time respondeu descendo. Godes, amigos. Godes. Godes, Godes, Godes. Cara, eu estou fazendo... Rapaz, um posicionamento aqui, hein, velho. Estou fazendo um posicionamento aqui, hein, velho. Olha. Olha o flanco do homem, rapaziada. Nossa, filho. Olha o flanco do homem, cara. Meu irmão, isso aqui a Globo não mostra, velho. Nossa senhora, cara. Aproveitei o posicionamento do Red lá que eu coisei, mano. E acabei com os caras, filho. Destrui a pinta dos malucos e literalmente sumi lá pros caras. Dei toda a volta e simplesmente peguei os caras num flanco bizarro destruindo os malucos, velho. Já que o nosso primeiro jogo foi super curto, rapaziada, dessa vez sim teremos duas gameplays no mesmo vídeo. Ontem eu fiz essa build e eu não consegui fazer duas gameplays no mesmo vídeo pra vocês. Então hoje estaremos compensando isso aí, meus queridos. Estamos jogando dessa vez aqui contra um viegão na jungle. E dessa vez, diferente do game passado, que vocês acabaram de ver aí, eu vou começar pelo eclipse mesmo. Beleza que eu fiz no primeiro jogo. O rei destruído meio que no automático ali sem querer. Só percebi a hora que eu comprei o item. E no final, não me arrependi de ter feito. Porque contra a Sejuani, contra o Yorickzinho ali, um sustain. Porque as trocas são sempre longas, né? Um sustain caiu muito bem. A grande questão agora, galera, é que eu tô contra um viegaço, cara. E viego é diferente, meu amigo. Ele sim também, né? Ele faz como um... Como o Jax, como... Muitos campeões, uma troca curta, né? Ele se beneficia. Só que... Eu quero em particular, cara, aproveitar que ele não é um tanque. É um lutador. E fazer o eclipse pra gente ver como que na prática vai ficar. Eu não sei se vai ficar bom, se vai ficar ruim. Se vai ficar melhor ou pior do que rei destruído. Mas já vamos tirar isso aí a limpo. Ontem, então, eu fiz o eclipse com o Hidro Profana. Hoje, no primeiro vídeo, rei destruído com o eclipse. E agora, vai ser o eclipse com o rei. Um pouco mais de agressividade no... No nosso primeiro item. Vai ser um itemzão que não vai dar DPS, né? De forma geral, a gente não vai ter... A gente não vai ter sustain, né? A gente não vai ter cura. A gente não vai ter dano por segundo, porque não tem ataque speed. O lance vai ser basicamente pular no pescoço do maluco e tentar surpreender ele com o dano. E, se possível, tentar fazer uma surprise também em cima do inimigo com o escudo do eclipse. Lembrando que o eclipse dá um shield, se eu não me engano, a cada... É oito segundos, cara? É oito segundos ou é seis? Ele dá o shield por dois segundos e o tempo de recarga são de seis, galera. Então é isso. Já temos um brother ali mandando. Meu irmão veio pedir a senha do Wi-Fi My Bad e o cara mandou um cabo a lane. Rapaz, esse Wi-Fi custou caro, hein, meu amigo? Esse Wi-Fi custou caro. A gente vai de full clear aqui. Viego, ele é um campeão que linda mais rápido que Mastery, cara. Eu deveria até tomar um certo cuidado fazendo isso aqui, cara. Vai que o menino apareceria aqui já, né? Embaçado, filho. Embaçado. Vou pegar só o stanzinho. Um, dois, três. Aí, a troca agora ele se beneficia e eu me arrumo. Ai, meu Deus. Vocês viram o que eu fiz, galera? Eu usei o quê pra desviar? Mas eu coloquei o mouse fora do treco, meu irmão. Eu coloquei o mouse fora do boneco dele. Eu apertei o quê? Mas o mouse fora, bicho. Meu Deus, eu joguei toda a minha... Moleque, a gente... Meu Deus do céu, cara. Sem comentários, velho. Puta que pariu. Como eu falei, né? Trocações longas. Sempre tendência do cara. Peguei o cara desprevenido. Seu stanzi, tacou com crânia e me matou, rapaziada. A vantagem do boneco do cara... Ela é absurda, cara. Ela é absurda. Pera aí também, né, amigo? Não, cara. Moleque, tu tá me tirando, cara. Na moral mesmo, tu tá me tirando, velho. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. E aí, Veigar? Vamos ficar na wave parado mesmo, meu irmão? Como é que vai ser? Vai ficar paradinho na wave mesmo? Deus do livro, hein, Vegão? Vegarzinho. Deus do livro, hein, Vegarzinho? Ai, 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 cara. Vou dar uma curada aqui, fi. Vou dar uma curadinha aqui. E vamos tentar fazer esse aronga, cara. A questão, mano, é que eu tô sem o CD do quê? O Veigo tá sumido. O menino tá planejando alguma coisa ou não tá aqui dentro, por favor? É, meu irmão. Assim como eu cometi o erro, sabendo que você se beneficia de troca longa, você parece que cometeu um erro agora também, né, amigo? Você sabe que eu me beneficio de troca curta, que eu tenho item. Ele já viu que ele perdeu a troca com o Double Buff antes. Assim como eu fui juvenil com ele antes, galera. Ele foi juvenil comigo agora. Pensou que conseguiria fazer ali o... O Explosion? Mas quem faz o Explosion sou eu, seu merda. Você não, cara. Ainda não, né? Ainda não. Ah, inclusive, tava falando sobre isso, galera. Quero fazer o Eclipse contra o Veigo em especial, que ele se beneficia de troca longa, né? Então o Redestruido é o melhor item, em teoria. Só que... O Veigo, ele... Bom, não sei se vai ser o caso desse, né? Mas normalmente eu vejo o rapaz era fazendo Kraken pra Veigo. Então eles têm um dano explosivo muito bom. E aí, cara, eu quero tentar basicamente aproveitar a minha runa em relação a dele. Ele sim, né? Ele vai estacar rapidão o Conqueror dele e tal. Mas eu quero tentar fazer um PvP com ele. Eu de Eclipse e ele de Kraken. Então, tipo assim, eu vou fazer um item que beneficia a minha runa e beneficia o meu propósito, que é trocas curtas. Ele vai fazer um item que beneficia a troca longa, que é o propósito dele e beneficia a runa também, né? Que é Conqueror. Que, tipo assim, ele também estaca, querendo ou não, meio rápido demais o Conqueror, né, cara? O Veigo, ele é um boneco bem... Ele é um boneco bem fora da casinha, né? A grande realidade é essa. E eu posso falar isso porque, porra, eu joguei de Veigo recentemente, cara. E é bizarro. Ele estaca o Conqueror muito rápido. É surreal. Um combo dele ali, o Conqueror já tá estacado. E, meu irmão, é loucura, filho. Loucura. Começa a curar demais, rapaziada. Queria comprar uma briga ali, queria agancar o batizão. Mas, cara, eu tô com 1k600 de ouro. Não quero fazer nada além de ir pra base, cara. O dragão tá level 5 ainda. Ele deve ir direto pro dragão. Ele cortou a rota ali da Django dele. O mapa pelo mid. Pra descer reto pro dragão. O fato é, meu bot tá 1 barra 4. O cara pegou Larva Free. Aí, enfim, o cara morreu agora de novo. Então, acho que eu nem posso descer mais lá. A intenção era matar ali o Veigo agora. Mas, enfim, como eles mataram meu bot, agora meu outro brother foi embora. E o cara tem um Free Drake também, né? Então, eu deveria ter feito direto o dragão lá no começo. Mas, tomei minha escolha, rapaziada. Tomei minha escolha. Não vai ser complicado. Quer dizer, não vai ser fácil esse jogo. Pelo contrário, né? É pra ser complicado. Mas, vamos ver, cara. Vamos ver na prática. Master, ele... Ele de Eclipse, ele acelera bastante o jogo. Vai que a gente consegue fazer isso nesse game também, né, cara? É Smolder, Jim, Veigo, Serafine. Molecos muito ruins de forma geral, cara. Vai que a gente consegue fazer a boa. Se o Atrox tomar uma win antes, ele sepa morre antes do treco. Eu vou ter que ir pra lá, mano. Eu vou ter que ir lá na moita da lane, porque vai vir um Viego aqui, cara. Perigosíssimo, hein, amigo? Perigosíssimo isso, hein, cara? Viego... Vai vir. É isso, cara. Alguma coisa tinha que acontecer, mano. O quanto antes, velho. O cara fez a boa demais aqui, fi. A boa demais. Era o time do reset e a presença do Viego aqui na topside. Deu tudo certo. Mandar um boa aqui pro cara. Jogou muito bem. Fez a play antes do time do Viego tá pra cá. Ai, eu tô com o Caps. Agora que eu percebi, velho. Olha só, rapaz. Bom, temos o nosso item, galera. Temos o nosso item. Conseguimos, cara. Um early game um pouquinho conturbado, né? Mas que no final deu muito bom. A única coisa ali de merda que eu fiz foi aquele V1 contra o Viego, mas, pô, o cara compensou depois também fazendo o mesmo erro, cara. E no final deu nóis, cara. Então, show de bola. A questão é que tanto eu quanto ele, ele deve fazer o... Pô, não sei, na real. Pô, cara, eu queria... Verdadeiramente, cara, full campar top. Deixar essa troca ser enorme, porque aí seria dois bonecos de reset. Só que, velho, aquele bot ali, velho. Eu tô de eclipse, eu não posso esquecer disso. Bot, smolder. Esses caras tem que tudo morrer, mano. Por falar nisso, né? Foram dar um dive e... vieram a falecer. Legal, cara. Legal. Poderia ter comprado duas adagas. Será que seria melhor? Caraca, ele ainda conseguiu matar, velho. Irmão, não dá um bem no meio da linha, não, filho. Por favor. Caraca, ele ainda conseguiu matar, galera. Que loucura. Na moral mesmo, que loucura. Bom, eu tô com o eclipse, tô com chuva de lâminas, estamos com o ultimate, flash. Véi, se não for agora, galera, nesse bot, não será nunca mais, mano. E talvez não seja, hein. Vai ter um vegão bot side também com double buff, véi. Perigoso, né não? Perigoso, né não? Boa, amigo. Boa, amigo. Mostra a maestria, Seraphine. Aí quando tu pensa que tu vai me rolar de novo, você mostra o emojizinho aí também. Boa, cara. Boa, boa, boa. Jogou muito, irmão. Jogou muito. E com isso, duas kills, senhoras e senhores. Simplesmente nada mais, nada menos do que duas kills. Uma botinha e um... Cadê? O que era o item? Redestruído, né? Uma botinha... Cara... Não, eu vou de damage, rapaziada. Eu vou de damage. 30 segundos a gente vai ter ult, tem larva ali. A troques você puxou e não foi dar uma olhadinha. Putz, cara. Pegado, hein, mano? Pegado, cara. Mano, que saco. A minha mãe e o meu irmão. Para de gastar seu CD do nada. Coitado, velho. O cara não está tendo uma... Uma partida das melhores, cara. Está havendo complicações, rapaziada. Complicações familiares na gameplay do amigo. E o... O brother está ficando puto, cara. O brother está ficando puto. Pegou isso aqui, hein, cara? Dois leves atrás do Jax. Pá. Nada legal, hein, mano? Nada legal, rapaziada. Nada legal. Pô, mas eu estou 5-1, né? Como vocês viram, velho. Mano, em relação aos campeões papéis lá do bot, filho. Coisa linda, mano. Coisa linda, cara. Dano demais. Em teoria contra o Viego também, né? Na prática eu não sei, cara. Na prática ele já... Com certeza agora ele vai ter crack, né? Então ele pode me... Me explodir também. O que está sendo embaçado, cara, é que ele pegou as duas larvas de graça. Pegou o dragão de graça também. Vou ter que dar uma... Rapaz, eu vou ter que dar um civil nos 30, galera. O fato é esse, mano. Vou pegar esse dragão, cara. Então o level do Viego. O Viego não está perdendo vantagem. Está sempre com vantagem de farm, inclusive. Está bem ele, cara. Está bem ele. Gastou o stunzinho já. Coisa linda. F total. Pensei que ele ia voltar, rapaziada. Já está preparando o Qzinho, mas... Não foi o caso, não, cara. Pior que foi a minha ultimate pelo... Pelo frecho do maluco, né, cara? Pelo frecho do maluco, velho. Passado tu, hein, amigo? Rapaz, está para nascer um ser mais chato que essa serafine, bicho? Nossa senhora, cara. Nossa senhora, está para nascer um cara mais chato que esse moleque, velho. Deus do livre, mano. O que é isso, velho? E eu me recuso a acreditar que eles vão vir contestar isso aqui, galera. Pô, o Viego está totalmente ferrado. Eu estou sem smite, estou dando essa calma aqui basicamente porque o Viego, mano, ele saiu fudido, cara. Ele sabe que, né, eles viram eu passando aqui, então tipo assim, mano, ele vai aceitar, vai para a base, pegar o primeiro dragão de graça. Não tem porquê vir aqui. Não vem, amigo. Obrigado. Tamo junto, cara. Aí deu para a gente fazer o objetivo ali sem ter o smitezão. Fechou, cara. Fechou. Esse jogo aqui é diferente dos outros, cara. Apesar de começar na frente, o Viego está sempre na frente em nível, né, cara? Impressionante. Já está level 9, menino, cara. Olha, 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 olha. Está sempre na frente em nível, cara. O bot dos caras sempre tem o controle do... Da visãozinha. Já vou lutar logo, mano. Atrox. Você não tinha que bater no... Meu Deus do céu, cara. Caralho, velho. Você não tinha que bater no cara que pode fuder a nossa play, ô amigão. Na moral. O que é isso, cara? Por que você está me pingando, irmão? Qual que é a fita, cara? Diz para mim, mano. Qual que é a fita, cara? Eita porra. Desça aqui para fazer... Mano, desafogar essa lane porca de vocês aí, cara. Eu estou sendo pingado ainda, cara. Pô, quem fez a play foi eu e a Atrox. O cara está pingando ainda, cara. Ah, pela madrugada, irmão. Não tenho paciência, não, cara. De vida, a play still ainda vai embora, mano. Tomara que você se afunde aí, brother. Tomara que você se afunde aí, cara. E eu, inclusive, estava... Porra, velho. Foda, mano. Não vou falar nada, não. Ficar aqui é só e é isso. Vê que, inclusive, pegou meu buff, cara. Mano, que arrombado, velho. Já está level 9. Eu peguei level 10 agora. Quer dizer, contrário. Eu peguei level 9 agora. O cara já está no 10. Vixe Maria, velho. Vixe Maria. Pior que... Pós-redestruído, galera. Eu acho que o jogo não vai fazer mais nada, cara. A chance dele é antes do rei. Depois do rei, eu estou ligado que o meu DPS canta, velho. Por mais irônico que possa parecer, né? Que eu só vou ter o rei de DPS. Mas que eu só vou ter o rei destruído de DPS, rapaziada. Eu já tenho uma bota, então. Tipo assim, já tenho um ataque speedzinho base de 20%. Então, junto com o rei destruído que dá outros 20 ou 25. Dá para tirar um suquinho, tá ligado? Da build, mano. Dá para tirar. Nossa senhora, o moleque morreu neutralizado para o suporte inimigo. Aí é embaçado, meu brother. O cara mandou um isso porque é super. O que aconteceu? Ele tomou um 100-0 bizarro. O legal com certeza está lá no topside. Não apareceu na parte de baixo. Eu deveria até tentar invadir mais um campinho dele ali. Mas não irei, rapaziada. Eu vou me contestar, contentar com o pouco aqui mesmo, velho. E é isso. Vai-te embora daí, cara. Capaz de chegar uma serafina e te cepar, filhão. Olha, olha, mano. Inclusive, meu querido, se você estivesse assistindo o vídeo até agora, por favor, considera deixar o likezão aí para fortalecer o canal. Nós estamos juntos aí, rapaziada. Agradeço a todos pelo apoio, galera. É nóis, mano. É nóis, é nóis, é nóis. Ó, tô legal, amigo. Cara, que vontade, velho. Ai, mano, paciência. Paciência, paciência. Chegou um tiro do Nundin aqui? Sim, tem quatro caras ali. Tipo assim, a gente não tem starter, né, cara? Então, tipo assim, o start aqui... Mano, o start, olha que bizarro o que eu vou falar, mano. Mas é isso. O start do meu time sou eu, queque. Caralho, isso é surreal, mano. Caralho, o flash stand do cara me destruiu, rapaziada. Me destruiu, jogou pra caramba aqui, velho. Na moral. Nossa, pegou... Pegou o cara invisível ali, rapaziada. Mano, o flash stand do Viego foi muito bom, cara. Esse cara jogou muito bem, velho. Muito, muito bem, mano. Detalhe, tá abrindo aqui seus 30 de farm, hein, velho. O cara não para, moleque. O cara é uma máquina, filho. Mas beleza. Vocês veem, cara. Olha só o que a gente já consegue fazer com a Serafine, mano. Você tá louco, filho. É muito dano, cara. É muito dano, cara. Em pouco tempo. Eu quero ver. Pô, cara. É complicado, mano. Querer ver, eu queria ver agora. Comecinho. Porque, tipo assim, em teoria, né? Eu vou decair ao longo desse jogo. Vou decair em relação ao Jax. Vou decair em relação ao Viego. Só que, meu irmão. Eu vou burstar, rapaziada, de qualquer forma, tá ligado? Tipo, em teoria, pelo menos os três de baixo ali, né? O Smolder Mid ali dos caras e os dois do bot. Em teoria, esses caras vão morrer sempre. Burstadinhos. Não sei se na prática vai ser isso aí. Mas de momento tá sendo, cara. De momento, a Seraphim não tá conseguindo jogar o jogo, não, velho. Olha o meu Luciano, cara. Olha o meu Luciano, cara. Olha o meu Luciano. Caraca, um foi pra um lado. O outro foi pro outro. Não tenho rede destruído. O cara simplesmente usa o bagulho. Aí ele corre mais do que o ultado. Sim, rapaziada. É isso mesmo. Ontem o Ashivana usou o W. E correu mais do que o ultado. Hoje um Viego usa o E e corre mais do que o ultado. Padrão, né? Barramos o Viego e, pra nossa surpresa, ele resolveu não comprar a briga, velho. Resolveu não comprar a briga, irmão. Olha, olha, hein, cara. Olha, olha, cara. Pô, eu vou... Vou dar um depoimento e tanto aqui, cara. Eu acho que o Viegão, rapaziada, ele simplesmente ganha... Mano, fácil a troca. Ele só não sabe disso, cara. Ele definitivamente só não sabe disso, cara. Embaçado, hein? Agora os caras vão levar o mid e vão fazer o dragão também. F total. Bom, coisas da vida, né? Coisas da vida, cara. Aceitar a soberania dos moleques e seguir a vidinha de boa. Deixa eu ver quantos caras tem aqui. Caralho, o Legends foi jogado aqui, hein, cara. Meu Deus do céu, mano. The Legends has fucked. Olha, olha, mano. Bizarro, cara. Eu tenho quase certeza que eu vou falar isso pra vocês. Não, não é certeza absoluta, galera. É quase certeza. Eu usei o que é pra desviar do E do Jax? E... Alguém fez alguma coisa no Jax, cara. Porque ele não usou o stun. Ele deixou o stun correr. Pode ser que ele só deixou o stun correr e ele é melhor? Pode. Mas eu acho, cara, que alguma coisa aconteceu, mano. Mas eu não sei o quê. Não sei se o Milho jogou uma bolinha, se o Aatrox deu um quê nele e levantou ele. Eu acho que ele só tentaria soltar o treco, mano. Soltar o stun. Mas não foi o caso. Pode ser que ele só jogou melhor mesmo e... E fé. Assim como o Veigo tá jogando melhor, né? Eu tô com um porra, um KDA bem melhor do que o cara. Mas, mano, se vocês forem ver, filho. Tá difícil, rapaz. Contra Vegão, mano. Não tem jeito não, mano. O bagulho... Aparentemente é fazer Borquinha também, filho. Porque não dá. Bom, e se eu tivesse de Eclipse, porém com ritmo fatal, mas aí eu teria uma troca curta muito fraca, né? Aí é que tá, velho, o problema também. Então, meu early game, ele é muito fraquinho, velho. Todas as visões tem um lado bom e um lado ruim, cara. Impressionante. É exatamente isso que eu quero. Meu Deus do céu. Não é isso não, velho. Não é isso não, cara. Olha, olha, hein, cara. Olha, olha, cara. Olha, olha. Perigo, rapaziada. Perigo, perigo. Era muito... Muito nego ali, velho. Tá maluco. Mano, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Que bagulho ridículo, velho. Sério, mano. Que bagulho ridículo, velho. Nossa senhora, mano. Nossa senhora. Ele foi de F, hein, velho. Aqui o nosso amiguinho foi de F. Eu também vou, velho. Mano, que bizarrice, velho. Quase, galera. Quase. Quase. Tipo assim, é o que eu falei, mano. Pós-rei, velho. Eu tenho um DPS muito bom já. Então, tipo assim, ele não tem muito o que fazer, cara. Não tem, velho. Não tem. A grande real, velho. Que eu tinha que ter virado um pouco antes nele. Se bem que daí o meu quer ricochetearia no blue também, velho. Depois de um pequeno corte, rapaziada, estou de volta. Os cachorros aqui resolveram simplesmente invadir o meu quarto. Mas estamos de volta na área. Inclusive, vocês já viram, né, cara? Eu tô fazendo a Guinsoo que o Coreia Maluco fez lá também. É a primeira vez que eu tô fazendo, inclusive, Eclipse com o Rei Guinsoo, né? Vamos ver isso aí também, rapaziada. Vamos ver isso aí também, cara. O Atrox, ele vai provavelmente morrer ali pra galera. Pronto. Resolvido já. Já aconteceu. Um... Um, dois, três. Flashzão aqui do lado já. Tirou um flash do moleque. Matamos. Deus do céu, cara. Aí é aquele, mano, aquele momento. Os caras correm tudo mais do que eu, né? Vai tomar no cu, bicho. Porra! É aquele momento que todo mundo só corre mais do que eu e foda-se, né, cara? Puta que barulho, velho. Puta que barulho, velho. Olha quem tá ali do ladinho ali, ó. Pronto, vou fazer uma sacanagenzinha. Pronto, vou fazer uma sacanagenzinha. Você vai ver a sacanagenzinha já já, meu irmão. Você já já vai ver a sacanagenzinha, irmão. Oi, o que eu achei aqui do lado, galera? Tchau. É, irmão. Tem que pagar o preço mesmo, filho. Deus do céu, cara. Me ajuda aqui, velho. Não vou matar esse cara mais nunca, filho. Não tem como pegar o cara, velho. Vamos esperar então, rapaziada. Vamos esperar então, velho. Espera a trocação fechar o moleque ali. Acredito eles... Acredito eu. Porque eles matam o moleque. Show. Pegamos assistenciazinha. Agora eu vou voltar lá pra trás. Pra não pegar uma buffzinha aqui, velho. Tô totalmente sem vida. Tem uma serafinezinha do lado. Olha, olha. O cara mandou um... Ficou com medo de morrer com certeza, meu amigo. Não sou bobo, meu amigo. Não sou bobo, não, filho. Olha, olha. Mas meu medo vai acabar já já, meu brother. Vou ficar tranquilo. Opa. Base. Tem um cara aqui do lado. Tem um veguinho aqui, hein? Caralho, que arrombado, bicho. Ele fica invisível comigo do lado dele, cara. Por quê, velho? Cara, eu queria comprar uma briga embaixo de uma torre. Olha o meu pensamento também, né, cara? Contra o Veigo. É brincadeira. Mas dava, cara. O pior é que dava. Eu acho, né? Eu acho que dava. Não sei. Se tivesse um jacks aí do lado, que eu também não tinha informação. Que nem prestei atenção no meu mapa. Talvez ele tava em algum quanto e eu não vi. Mas se o cara tivesse do lado, mano, era base, né? Então necessidade mesmo não tinha nenhuma. Eu só queria fazer. E eu acho que dava. Eu acho que dava. Vamos ver um ali, cara. Acho que é bem sólido. Fiz o meu segundo item de DPS. Cara, potencializamos demais esse Red Street agora, cara. Já tava enchendo o saco da galera agora com a Guinness então, filho. Nossa senhora, cara. Com a Guinness então, o negócio fica muito melhor, cara. Finalmente estamos nos aproximando dos 2.0 de Attack Speed, galera. Finalmente. Não sei que tem uma Horde aqui do lado, mas eu gastei meu E. Eu não tô afim de gastar meu E pra tirar uma Pink. Então primeiro eu bato no dragão. Depois eu destruo o trequinho ali, cara. Pronto. Resolvido. A Trox fazendo a boa e o milho me pingando, cara. Deixa eu pingar esse esquisito lá, cara. Volta pra tua... Pra tua mãe e teu primo. Toma, seu merda. Porra. Para de encher o saco, cara. Na moral. Porra, moleque. Pensei que eu ia ver um pento do Aatrox também, cara. Acabou num... Pô, não rolou não, cara. Moleque, eu falei, cara. Eu queria muito esse Aatrox forte no jogo. Pra gente ter... Caralho, que situação, hein, amigo? Ah, ele corre mais do que eu também. Ai, cara. Por que, meu Deus do céu, cara? Por que, cara? Por que, por que, por que, irmão? 459 de speed base. Por que ele não vai voar na minha frente, né? Não vou conseguir ver. Opa, ele voou. 600 e pouco. Não. Não, 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 não. Deixa eu fazer isso aqui logo. Moleque, tem que, mano, lançar o gostizão, filho. Não tem mais jeito, não, cara. Nossa senhora, que outruns bizonhos, cara. Bizonhos, bizonhos, bizonhos. Meu God, velho. Meu God. Dá um bizão aqui, mano. Bem tranquilo. Não era o que eu queria, velho. Mas acho que me serve, cara. Fazer um Krakenzão aqui. Cara, eu não queria fazer Kraken, velho. Era pra fazer Titânica. Nossa, cara. Com o Titânica, essa bicho já deve ficar muito boa. Porque Rei Guinso e Titânica já fica da hora, já. E eu tenho um Eclipse. Então, tipo assim, imagina um reset de ato-ataque com a Titânica. Tendo Eclipse, velho. Imagina o dano. Como entra. E como eu falei, né? Como eu estava dizendo. Eu queria um Aatrox forte no meu time. Pra ter dois bonecos de reset, velho. Isso é muito bizarro, cara. Na moral. Porque se um dos dois bonecos consegue o reset, acabou o jogo já, meu. Doideira. Moleque tá vindo pra cá. Alô, alô. Não tem o Info. Meu Deus do céu. O cara tá sozinho ali. É brincadeira uma coisa dessas, né, mano? É brincadeira uma coisa dessas. A gente não dá GG, não, galera. Na moral mesmo, nós não conseguimos dar um GGzão aqui, velho. E o dano em cima do Jim, como é que fica? Minha chuva de lâminas voltou. O problema é que vai ter... Vai ter monstro aqui, cara. Então, o meu Q vai ricochetear e eu vou ficar maluco. Porque não vai dar dano o suficiente, mas... Ok. Ele ficou isolado. E aí, sim, senhoras e senhores. Tivemos o dano. Tivemos, sim, senhoras e senhores, o dano. Mais que o suficiente. Como vocês podem ver, cara, a gente já deita e rola em cima de todo mundo, né? É bizarro, cara. Rei com guinço realmente não... Não tem o que comentar, não, cara. Moleque, surreal, tá? Surreal. Os caras terminaram indo do... Mano, saindo do jogo, mandando no WP Jungle Gap, cara. Mano, se vê que jogou na moralzinha, cara. Faz objetivo. É foda, né, cara? O Jungle, cara. O Jungle, ele é o verdadeiro culpado por tudo o que acontece sempre, né? Impressionante, cara. O cara faz dragão. O cara faz larva. O cara dá pressa pro bot. O cara deu pressa pro top. O cara fez de tudo. Se fudeu no jogo e no final, WP Jungle Gap. Seja como for, rapaziada. Essas foram as nossas gameplays do dia de hoje. Se você assistiu o vídeo até o final e gostou do conteúdo, te peço. Considere deixar aquele likezão pra fortalecer o canal. Tamo junto, meus queridos. Tenham todos aí uma ótima semana pela frente. E eu espero vocês num próximo vídeo. Tchau! Essa merda tomou o copo E eu tomei no cu Muito obrigado a você, gravadora Que comprou os direitos Da minha musiquinha final Dos vídeos do canal Agora eu te peço um like Pra poder comprar essa merda de volta